Ô pessoal, tô voltando aqui de novo, pessoal, mas desculpa aí por causa que esse outro vídeo não tem o título do canal dele, agora eu vou editar esse vídeo aqui pra vocês, beleza? Tô editando aqui, então tá de boa, tchau, só pra falar isso mesmo pra vocês, vai tá nesse vídeo.